O caminho é, quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Aqui no meio desse verso ele faz uma interrogação, quando virás a mim? Porque nenhum de nós sabemos quando o Senhor virá a cada um de nós. Aguardamos o cumprimento de uma promessa excepcional que já cantamos no louvor devocional aqui hoje. Que aguardamos a vida gloriosa de Jesus, que é quando ele virá para arrebatar a sua igreja. Mas, independentemente de estarmos firmes e constantes aguardando a sua vinda para arrebatar a igreja, precisamos estar a cada dia nos portando com inteligência no caminho reto e andando em nossa casa ou em meio a nossa família, a nossa parentela com um coração sincero a Deus. Porque a qualquer momento o Senhor pode chamar um de nós a sua razão de Deus. Então, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra, guarde isso no teu coração, portar-me-ei com inteligência no caminho velho. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Amém? Nesse momento nós vamos estar apresentando a nossa oração intercessora em favor daqueles que costumeiramente já oramos e enquanto vai decorrendo o culto, você que está em casa assistindo através da live, pode ir registrando o seu pedido de oração que depois, mais à frente, nós teremos um momento de clamor por todos esses pedidos que estaremos recebendo pelas nossas autoridades eminentes, tanto eclesiásticas, quanto civis e militares. Estaremos apresentando cada pedido que você colocar aí na live. Os irmãos estarão acompanhando aqui e depois nós estaremos fazendo um clamor. Nesse momento nós vamos estar orando mais uma vez em favor daqueles que nós já temos conhecimento, em favor do casal do pastor Berval, da pastora Maura, em favor do pastor Manuel e a nossa irmã Paula, em favor da nossa irmã Maria João, em favor também da Sânia que está também carecendo das nossas orações e tantos outros que vocês se lembrarem dos pedidos da oração que vão apresentando também. Peço orações pela minha casa, pela minha esposa, pela minha velha, ela não está muito bem, mas eu creio naquilo que Deus é poderoso para fazer segundo a multidão da sua misericórdia. quantos mais os presentes que a minha oração, oremos juntos. Amado Deus e eterno, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, elevamos as nossas vozes diante da Tua presença, para em nome de Jesus, te apresentar a cada um desses pedidos que aqui foram formulados. Amado Deus, Amado, visita o lar do teu servo, o pastor Devalo, a pastora Maura, visita também o lar do teu servo, o pastor Manuel, Paula, a Darnão Jó, o Senhor Amado da Sânia, o ateu escondido, Pai, Senhor, abençoando cada família que também está participando deste público através da live, e que certamente, alguns pais são carentes da Tua bênção, da Tua misericórdia, Senhor, nós clamamos neste momento, em nome de Jesus, Senhor, Pai Santo, assim como sentimos já, a presença gloriosa e do Espírito Santo aqui, entre nós, Senhor, que os nossos irmãos, nos lares espalhados, nos bairros desta cidade, ou até aqueles que estão sendo alcançados em outros lugares, em outras cidades, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Amado, e o Teu Espírito Santo, possa atentar a cada lado, Senhor Amado, e assim levar, a alegria, a presença, gloriosa, a igreja, da Tua Graça, na vida de cada um, Pai Santo, Senhor, estas bênçãos, nós Te pedimos, e já Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém, Senhor, Amém, poderes acertar, amados, também, já, por estar, a lei, para estar apresentando, o meu coro, em seguida, também, a mãe, que esteja preparada, Amém, Amém, Senhor Jesus Estou muito feliz em rever os amados Com essa boa estar na presença do Senhor Quero agradecer as orações Pela minha mãe Fiz uma viajada rápida para a Bahia Saímos aqui desesperados Para o pessoal lá, ela já estava morrendo Mas para a glória do Senhor Quando cheguei lá Ela estava bem melhor Porque o homem ele dá o diagnóstico Mas quem dá a última palavra é o Senhor Então nessa noite Vamos adorar o Senhor Na nossa vitória Que dependente do que você esteja passando Com Deus do céu Que ainda não tem o decreto A última palavra na minha corrida Que ainda é o Senhor Então vamos crer na nossa vitória Que quanto mais adoramos a Ele Ele trabalha o nosso favor, amém? Pode sonar Vai agradecer a Ele Vá te agradecer a Ele Amém. 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 Amém.